Nós estamos aqui no pátio do 5º Batalhão, onde funciona a 2ª Companhia do CPT e o pessoal está realizando este curso de grupo de patrulhamento tático. Nessa tarde de hoje a equipe está treinando artilharia, ou seja, tiros com fuzil, armamento pesado. E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar e saber aí quantas baixas até o momento e também quantos dias ainda faltam de curso e quais etapas serão eliminatórias. Capitão, a atividade hoje aqui para os alunos em que consiste? A atividade hoje é um aprimoramento técnico de uma arma do calibre 7.2, que é o fuzil para-assar da Embel. É uma arma de poder de fogo extremamente elevado, tendo em vista que tem um impacto muito grande, o seu projeto viaja muito rapidamente e é uma distância razoável. do usuário uma habilidade razoável. Então esse trabalho é um trabalho prático, o tiro prático em si, onde nós estamos aferindo a situação do conhecimento do profissional com a arma e fazendo avaliação de tiro de várias modalidades. Tendo em vista que, como eu falei, é uma arma que exige muito do profissional e ele precisa estar o melhor preparado possível para utilizar essa arma aí na rua, na defesa da sociedade. Capitão Soares, aproveitando esses 37 dias de curso, nós podemos observar que várias vezes perderam bastante peso. Então, ou seja, foram bastante cobrados e até o momento os que se encontram aqui, eles estão fazendo por merecer. Perfeitamente. Não é um curso fácil, não é fácil. É um curso relativamente difícil, porque exige do profissional a parte técnica, exige a parte física e existe, acima de tudo, a parte psicológica. O camarada tem que se abster de todas as questões externas, que porventura venham atrapalhá-lo na desenvoltura do curso. Enfim, exige muito, portanto, estão de parabéns todos esses policiais que estão aí na fase final do curso.